Oi, gente, tudo bem? Tô entrando agora pra tomar um banho. Ai, pensei, preciso cuidar do meu cabelo, aproveitando que Tiaguinho tá dormindo e Luísa tá quietinha. Eu vou tomar o meu banho e vou cuidar do meu cabelo, gente. Luísa tá no cercadinho, brincando e vendo o desenho. E Tiaguinho tá dormindo. Meu cabelo tá muito feio, não só a parte que eu descolori, que era óbvio que ia danificar, até porque eu fiz tudo errado. Fiz em casa, assim, brincando mesmo. E estragou, lógico. Porém, assim, não me arrependi não, gente. Porque, graças a Deus, eu tenho bons produtos aqui pra cuidar do cabelo. E a maioria desses produtos são baratinhos. Então, eu venho com o maior prazer em indicar pra vocês. Porque, gente, eu já fiz... Não é de hoje que eu faço besteira no cabelo, não. É de sempre. Isso é coisa de mulher, né? Que gosta de estar sempre mudando. Então, eu sempre fiz muita besteira no meu cabelo. E eu não tinha condições de comprar produto caro, sabe, pra cuidar. E eu ia amar ter vídeos como esses. Esses produtos que são tão bons quanto aqueles mais caros, né? Que sejam de fácil acesso. Deixei de cuidar muito do meu cabelo na adolescência por não ter dinheiro. Se eu conhecesse esses produtos. Enfim. Então, eu vou aproveitar e vou cuidar do meu cabelo. Aqui em cima, esse pedaço que tá crescendo, que caiu na época da gestação. Vocês lembram? Geralmente, quando a gente tem bebê, cai o cabelo. Depois que o bebê nasce. Esse meu caiu. Parece franja, mas não é não. Foi porque cresceu. E ele tá crescendo muito ressecado. Eu não sei porquê que ele tá ressecado. Tá estranho. Teve até uma amiga que caiu também. Ela falou, ah, eu fiz franja. Eu falei, mas não dá pra fazer franja. Porque o cabelo tá muito estranho. Sabe? Parece que tá sem vida. Tá estranho, gente. Não somente a parte daqui de baixo. Mas a parte de cima que tá crescendo também não tá legal. Não sei se tem a ver com os hormônios da gestação. Não sei. Eu sei que eu preciso cuidar. Porque eu preciso me sentir bem. Feliz, né? Bonita. Então, eu recebi esse produto aqui, ó. Da Dote Cosméticos. Dote Cosméticos sempre me salvando. A gente tem cupom lá e eles estão fazendo promoção sempre, gente. Dá uma olhada no site que a variedade, assim, é gigantesca. Olha, gente. Aí, esse produto aqui, ó. É um produto pra pós-química, tá vendo? Ó. Shampoo hidratante. E ele tem várias vitaminas, ó. Manteiga de cupuaçu. Ó. Doze óleos hidratantes. Ele promete aqui cuidar dos cabelos quimicamente tratados, tá? Então, vem o shampoo. Que vem explicando tudo aqui atrás. Também o modo de usar. Eu vou usar e vou mostrar pra vocês. Quem tiver preguiça aí de ler atrás do rótulo, é só assistir o vídeo. Gente, a embalagem é muito linda, muito chique, muito rica. Tudo aqui douradinho, ó. Muito incrível. E vem também a máscara, tá, gente? Tratamento de luxo. Eu acho que isso que significa, não é? Ultrasoft, gente. É dessa marca aqui, ó. Como é que se lê? Tie hell? Tie hell? Não sei. Mas tá aí escrito pra vocês procurarem lá no site. Não deixarem de adquirir porque promete cuidar dos fios e a gente vai ver agora. O cheiro é muito bom. Eu, a louca do cheiro, né, gente? Primeira coisa que eu fiz foi ver se o perfume do produto era gostoso. E realmente é muito bom. Então, já me animou pra usar também por conta da fragrância. Então, vamos lá. O que eu vou passar é agora. Gente, lavei meu cabelo normalmente com o shampoo. Uma pouquíssima quantidade do produto. Fez um espumeiro. Lavou muito bem meu cabelo. O cheiro é sensacional. Preciso falar disso aqui. A máscara é super consistente. Nem consegui fazer ela cair ali na tampa. E, ó. Passei mecha por mecha durante bastante tempo, gente. Eu fico massageando bastante. E o cheiro é surreal. Nossa, acho que o que mais me chamou a atenção foi o cheiro. Deu vontade de não sair do banheiro. Ficar ali eternamente usando esse produto mil vezes. Porque o cheiro dele é muito sensacional. Muito mesmo. Deixei agir, né? No cabelo. E retirei. Só isso. Tá? Enxaguei. E na hora do enxague mesmo, já percebi que o cabelo ficou uma manteiguinha, ó. Dá pra perceber que ele tá bem gostosinho. Que a escova vai deslizar. Aí ele já tinha secado. Eu não usei prancha, nem secador, nada. Ó. O cabelo ficou mega brilhoso. Mesmo com a besteira que eu fiz aí de descolorir, né? Que ele tá todo manchado. Mas ele não ficou aquela espiga, né? Que geralmente fica. O produto realmente tratou muito do cabelo. Tá uma delicinha. Gente, acabei de acordar. Tô sem maquiagem, sem nada. Tô muito, muito, muito gripada. Mas queria mostrar pra vocês, gente. Olha isso aqui. Quanto tempo que eu não sei o que é, ó. Meu dedo passar assim pelos meus fios. Desde quando eu descolorei a ponta do cabelo, né? Do meio pra baixo, na verdade. Que ele embola muito, principalmente de manhã. Eu acordo com o cabelo bem embolado. E, ó. Gente, amei. O brilho continua. Ó. O brilho continua. Tá muito macio. Muito cedosinho. Muito gostosinho, assim. De passar a mão, sabe? Nossa, eu tava com vontade de cortar ele aqui, ó. Curtinho. Mas até desisti. Espero que meu cabelo não enjoe desse produto. Porque, gente, muito bom. E outra coisa que eu queria falar pra vocês. O cheiro desse produto. Gente, eu tenho vários produtos de cabelo cheirosos aqui. Mas o cheiro desse produto. Eu não consigo imaginar algum outro produto de cabelo mais cheiroso que ele. Ele tem um cheiro muito parecido com um perfume que a gente ama. E que saiu de linha há muito tempo. Angélica de Sim Butterfly. Ai, parece muito. Pra quem quer ter uma noçãozinha de como é esse cheiro. É parecida com um alien de Thierry Mugler. Sabe? Aquele perfume importado. Nossa, gente. Dá vontade de ficar eternamente naquele banho, sabe? Eu tava me sentindo a pessoa mais cheirosa do mundo. Eu vou olhar lá no site. Se eles têm creme de pentealha e vim alguma coisa. A mais dessa linha. Porque eu só tenho aqui shampoo e máscara. Porque se tiver... Nossa, faz questão de usar. O meu cabelo fica com esse cheiro maravilhoso. E se o resultado tá assim. Com shampoo e máscara. Imagina com todo o resto, né? Na verdade, eu nem sei se tem mais coisa. Eu achei bem... Bem bom. Bem bom mesmo, gente. Nossa. Maravilhoso. Deixa eu mostrar. Ai, levanta. Olha só. Vou levantar um pouquinho. Ai, meu Deus. Pra vocês verem aqui. Ó. Ai, gente. Quem que não gosta de acordar assim? Eu tô aqui com o meu... Com a minha blusa do meu pai. Que ele me emprestou quando eu tava grávida. Eu não devolvia o uso pra dormir até hoje. Olha como é que tá seduzinho. Ai, gente. Que delícia. Ah, delícia. Tá um algodão o meu cabelo. Uma seda. Ó. Ai, muito bom. Eu curti demais. Se meu cabelo não enjoar desse produto... Nossa, acho que vai virar o produto da minha vida. Não vou ficar sem ele aqui em casa jamais. E aí? O que vocês acharam? Vocês já usaram, gente, esse produto? Nossa. Eu curti muito. Sem falar que rapidinho no banheiro a gente usa, né? Dá vontade de passar o shampoo... Sei lá. Dez vezes. Dá pra ficar com... Dá vontade de ficar com a máscara muito tempo no cabelo. Porque o cheiro, gente, para. O cheiro é sensacional. Quem quiser comprar produtinhos, vai lá na Dote Cosméticos. Tem muita variedade. Cada vez que eu escolho alguma coisa nova lá, eu me surpreendo ainda mais. Sem falar que são baratinhos, né? Não são aqueles produtos super caros que a gente não consegue ter acesso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. Quem quiser comprar lá no site da Dote Cosméticos, é só usar meu cupom, que aí fica mais barato ainda, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou levantar um pouquinho e mostrar pra vocês aqui, né? Na claridade, porque eu tava na cama. Olha, gente, como é que tá. Não tô usando o ring light. O ring light tá ali. Ó. Ai, gente. Tá muito lindo. Dá um jeito nesse meu rosto de gente gripada, né? Que tá a pessoa gripada, fica com essa cara. Mas o cabelo, meu amor, o cara pode tá com olheira, mas o cabelo que é a moldura do rosto. Tá perfeição, perfeição. Tá meio amassadinho, né? Que eu acabei de acordar. Mas o brilho tá aqui. Tá sedoso. E ó. Deslizando no dedo. Tudo que eu mais gosto. Então é isso, gente. Tinha que mostrar pra vocês aqui também, né? Com a luz do dia. Luz do dia mesmo, gente. Porque... Peraí. Deixa eu vir aqui. Quanto mais luz do dia, gente, pior pra mim, né? Porque mais mostra a minha cara. Mas ó o cabelo. Amei. Amei, amei, amei. Tchau. Tchau. Tchau.